Estamos ao vivo, estamos ao vivo, mais uma edição do programa Foro de Moscou, dois anos do Foro de Moscou, hoje 13 de janeiro de 2022. Olha só, dois anos e estamos na edição número 495 do Foro de Moscou, estamos bem próximos aí de alcançarmos a edição número 500 do Foro de Moscou, já temos mais de 4 mil, quase 4.200 inscritos, nós já temos, em dois anos evoluímos bastante, tanto em termos de programa, também como em termos de audiência, de abrangência, de repercussão, e a gente agradece a todos na nossa audiência qualificada, aquelas pessoas que sempre estão aqui nos assistindo, aquelas pessoas que assistem esporadicamente, aquelas pessoas que contribuem com o canal, a gente agradece muito ao longo desses dois anos do Foro de Moscou. Foro de Moscou, antes de mais nada, antes de a gente falar um pouco do Foro de Moscou, Foro de Moscou começou numa ideia que eu e Bruno Barreto tivemos num bar, lá no bar, Carlos Bar, a gente conversando lá, tomando cerveja, e a gente pensou na ideia de fazer um programa nesses moldes aqui, antes da pandemia, viu? Então, quando você falava em lives, ou em transmissões via Zoom, antes do pessoal falar disso, a gente já começou o Foro de Moscou dessa maneira. Inicialmente, gravamos os programas, lançávamos no Spotify, agora não, os programas são ao vivo, com entrevistas, várias entrevistas, com debates, com análises, com polêmicas, com sugestões, com pautas sendo discutidas diariamente no âmbito político, local, nacional e geopolítico também, mundial. E depois de dois anos estamos aí, diariamente, fazendo um programa com bastante qualidade, com bastante respeito aos nossos entrevistados, buscando aqui ouvir sempre as diferentes frentes ideológicas e também políticas da nossa cidade e do Estado também, movimentando aí o jornalismo e fazendo com que o Foro de Moscou se torne não apenas o pioneiro nessas transmissões aqui online, pelo YouTube, mas também influenciando outros veículos e outros jornalistas também, que a gente agradece também a muitos colegas que repercutem, que nos apoiam ao longo desses dois anos. Então, parabéns a Bruno Barreto, parabéns a todos da nossa audiência qualificada, o Foro de Moscou completando dois anos hoje. E um programa especial também, com uma entrevista muito boa, uma entrevista especial com o ex-senador, o ex-ministro, ex-governador, Garibaldi Alves Filho. Ele vai estar aqui com a gente daqui a pouco, vai conversar. Um dia após ele anunciar sua pré-candidatura a deputado federal, o que isso vai implicar, o que isso significa, quais os desdobramentos do anúncio do ex-ministro, do ex-senador, Garibaldi Alves, ao se lançar como candidato a deputado federal, quais as pretensões, o que ele pretende com isso? Daqui a pouco a gente conversa e faz essas perguntas. Vamos falar também de Lula com ele. Ele teve um encontro com o presidente Lula. Como foi esse encontro? Foi a partir daí que o MDB começou também a se aproximar, tanto do Lula, que é a nível de Estado, mas também da governadora Fátima Vizier. As alianças, o encontro lá com o Jean Paul Prats. Será que ele vai falar para a gente esses detalhes? A gente vai perguntar. Vamos ver se ele fala. Tá certo? É um programa especial, com uma entrevista também especial. Vamos falar de outros temas. Vamos falar aí de... Deixa eu puxar aqui a pauta. Vamos falar de Jorge do Rosário, que elogiou a governadora Fátima e criticou o Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan, Natal. Vamos falar do Jean Paul Prats, que chamou o Carlos Eduardo para o ringue, viu? Que é a vaga no Senado. Então, venha para o ringue aqui. Quem tem o cinturão sou eu. Vamos falar também das recomendações do Ministério Público para que Mossoró comece a adotar o passaporte de vacina. E uma mudança na controladoria geral do município. O consultor Claudemberg Dantas deverá formalizar seu pedido de afastamento. Daqui a pouco a gente traz esses detalhes também. E, antes de mandar um boa tarde para a nossa audiência qualificada, vamos mandar um boa tarde para o Bruno Barreto. Lembrando, viu, Bruno, que ontem eu estive no jogo do Portuguai. Assisti lá 3x0 do Portuguai contra o Assur. Muito bom o jogo, o Portuguai estava muito bem, mas não teve, assim, exigência de passaporte de vacina. Só entraram, colocaram o álcool ali nas mãos, mas ninguém cobrou passaporte de vacina. Eu até levei minha carteirinha de vacina justamente esperando que alguém cobrasse, né? Mas aí ninguém cobrou, nem me cobrou, nem cobrou a do meu filho também, que ele levou a carteirinha e nada. Mas é agora uma recomendação do Ministério Público para cobrar o passaporte de vacina. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, William Robson. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando o Foro de Moscou. Pedir a você que curta, comente, compartilhe. Ajude o jornalismo pela democracia fazendo o seguinte. Compartilhando este programa nos seus grupos de WhatsApp. Simples, não tem nenhum esforço. No seu grupo de Telegram, no seu Facebook. Já ajuda, já traz, já chama a audiência para a gente. Mas se você puder fazer um pouco mais, você pode dar um superchat, um supersticker, se tornar membro do canal, dinheiro de pinga, mais barato que é um litro de gasolina, que aumentou, né? O ICMS foi gelado, mas a gasolina aumentou. Ainda tem gente que está ainda defendendo a tese do presidente. Que agora o papo é, viu, William? Que o presidente não pode interferir. Pode sim. Pode interferir sim. Aliás, o presidente interfere, já interfere. Só que ele interfere para piorar. Porque ele fica dizendo absurdos. Os absurdos provocam instabilidade. A instabilidade eleva o preço do dólar e, piormente, o preço da gasolina. Só que tem gente que finge que não tem nada a ver o que ele diz com a economia, né? Mas vamos lá. Primeiramente, William, celebrar os dois anos do Foro de Moscou. Um programa que veio para ficar. Um programa que muita gente tosse contra. Que tem gente que nos bastidores tenta intrigar eu e o William, faz uns fuxicos. Eu dedico esse programa também a vocês. Manda um abraço. Inclusive, assistem, né? Não perdem um. Então, eu desejo também de todo mundo. O programa aqui é construído na base do diálogo. Temos diferenças, temos discordâncias. Mas o programa é construído na base do diálogo. Então, a gente já vai aí. Com dois anos, o programa vai caminhando e fazendo a diferença. Repercutindo. A gente conseguiu um feito ontem, né? Hoje, né, William? Entrevista do Foro de Moscou repercutida na tribuna. A tribuna dando crédito, meu amigo. Um grande amor. Foi, sim. Foi. Foi na coluna da Rosalia Ruda, né, Bruno? É, não foi matéria. Mas, pelo menos, alguém na tribuna dá crédito ao Foro de Moscou, né? Inclusive isso. Então, agradecer a vocês. Vocês são fundamentais. Eu quero... Eu tirei a brincadeira aí com a galera do fuxico, mas... Eu quero mesmo é dedicar, falando sério agora, sem as ironias. Dedicar os dois anos do programa a vocês que fazem o programa. Vocês constroem o programa com a gente. Vocês fazem o Foro de Moscou fazer a diferença. Porque, como o William bem apelidou, e foi muito feliz nisso, é uma audiência qualificada. Uma audiência que faz a diferença, que ajuda a melhorar a qualidade do programa, que corrige a gente muitas vezes, quando a gente faz alguma fala equivocada. A gente aprende com vocês. Eu aprendo demais com vocês todos os dias, com os comentários. Às vezes tem alguém que faz uma tirada interessante. Já inspiraram alguém, já fizeram comentário aqui, que inspirou manchete. Pra fazer no blog depois. Às vezes a gente esquece de algum tema, né, Bruno? O pessoal lembra. E o pessoal lembra. Então, assim, vocês são fundamentais. Então, mandar um abraço a todo mundo. A galera lá do comecinho. Viviana Emanuele. Claudenice, né? É, Claudenice. A minha Claudenice. O Moçador Avicete. A galera lá do comecinho. Alô Patrick. Vito Pipolo. Vixe, só ficar citando nomes, vai ser injusto. Mas tem muita, muita gente boa que a gente tem aqui no programa. É uma gente que a gente passou a considerar amigo também, né, William? Muita gente, assim. Muita gente bacana que a gente tem. Tem outra pessoa aqui que eu tô querendo lembrar aqui. Mas eu vou conseguir. Que eu até respondendo. Leopoldo também. Monalisa Trigueiro. Pô, é muita gente bacana que acompanha o Foro de Moscou. Gente que pensa diferente. Que já vai aqui, já tretou. Já xingou a gente. Outros que a gente precisa bloquear porque passa do ponto. Enfim. É um dia pra se festejar. Dois anos de Foro de Moscou. E a gente vai seguir aí firme e forte. E como o William disse ontem. Quem quiser fazer, convidar a gente pra um programa especial aí no seu bar. A gente faz aí num sábado. Bota uma cervejinha. Não pode ser esse sábado. Porque eu tenho um compromisso, viu, William? Eu tenho duas turmas de amigo. Aí eu tenho que fazer os eventos com as turmas em separado, né? Porque uma parte é mais à direita, outra parte é mais à esquerda. Pra não dar treta. Aí a gente vai fazer a confra aí. Uma confra com a turma da direita agora. Porque eu tenho amigo de direita também. Não se dá muito trabalho, mas tá bom. Viva as diferenças. E aí vai ter a confra agora com essa turma. Que foi adiada de dezembro. Porque dezembro foi bem corrido. O pessoal convergiu as agendas pra fazer esse final de semana. Então, vamos agitando aqui. Tem muito assunto pra gente falar. Esperando o Garibaldi entrar. Já mandei o link pra ele. Só esperando aqui se ele já... Confirindo aqui se ele já respondeu. Ainda não. Acho que eu vou precisar ligar pra ele, viu, William? Enquanto você vai lendo aí os comentários. Eu vou sair aqui da câmera e dar uma ligada. Eu vou trazer aqui, Bruno. Eu vou trazer aqui. Antes de mandar aqui um boa tarde pra nossa audiência qualificada. Só trazer uma informação aqui. Nos dois anos do Foro de Moscou. Nós já tivemos aí em torno de 300 mil visualizações ao longo desses dois anos, né? De Foro de Moscou. Segundo aqui o YouTube. E só pra trazer aqui uma estatística pra vocês, pessoal. Nós temos uma média de... Por semana, uma média de 10.300 visualizações por semana. Então, o programa que a gente só imaginava... A gente até dizia assim... Não, se a gente conseguir pelo menos que 50 pessoas assistam o programa por dia, já tá bom. Aí depois se aumentar pra 70... Aí a gente... A gente sempre tinha perspectivas modestas, né? Aí agora nós estamos com quase... Com mais de 10 mil visualizações por semana. Não apenas da edição do dia, que dá em torno de 600, 700 visualizações dependentes do tema. Como também as edições anteriores. Então, olha, gente. Vou trazer aqui só uma informação pra vocês. Sobre os programas mais assistidos nesses dois anos do Foro de Moscou. O programa mais assistido no Foro de Moscou foi um programa que a gente exibiu na véspera das eleições do ano passado. Das eleições de 2020, né? De 2020. Na véspera. O programa foi... Acompanha a cobertura especial das eleições. 7 mil visualizações a gente teve nesse programa. Depois foi um programa que a gente falou sobre o show do João Gomes. A gente teve 6.200 visualizações. Depois, análise da pesquisa da TCM. 4 mil visualizações. Depois tivemos aí... A vitória de Alisson Bezerra. E a nova composição da Câmara. Foi o nosso vídeo também, um dos mais assistidos. 3.800 visualizações. Sobre o fato de Rosalba não passar as informações para a Alisson na transição. A gente alcançou 2.800 visualizações. E o início da transição da gestão Alisson. Todo aquele processo. 2.700 visualizações. Então, ao longo do período, né? Muitos programas assistidos, né? A gente tem uma média de muitas visualizações. E de ontem para hoje, a gente tem aqui uma média de 58 programas sendo assistidos. De ontem para hoje. Não apenas o do dia, né? Mas de ontem para hoje, outras pessoas assistem as entrevistas e tal. Dependendo do tema, algumas entrevistas são resgatadas. Por exemplo, no programa que a gente fez aqui, uma entrevista com o Fernandinho das Padarias. Está voltando a bombar. Isso foi feito no final de 2020. A entrevista está voltando aqui a chamar a atenção, essa entrevista. Também um programa que a gente fez sobre o que sobrará do rosalbismo. Que a gente fez em novembro de 2020. Também aqui, já voltando para as temáticas. Entrevista com o candidato, então o candidato Ronaldo Garcia. O professor Ronaldo Garcia. Também está voltando aí. Algumas visualizações aqui de ontem para hoje. Não sei qual a razão, mas está aí as entrevistas com o Ronaldo Garcia também voltando, né? Uma entrevista que ele fez com ele dia 6 de novembro de 2020. Enfim. Curioso. É. São esses os números aí que a gente tem nesses dois anos do Foro de Moscou, né? Números que a gente espera que continue aumentando, né? A gente tem quase 4.200 inscritos. E a gente precisa também do apoio de vocês se tornando membro. Está aqui o Hélio Filho mandando os parabéns. Então, eu vou falar aqui com a nossa audiência. O Guinelso já está aqui. O Inácio Medeiros. O João Augusto Braz. Parabéns aos idealizadores do Foro. Que esse programa de linha progressista tem a vida longa de João Augusto. Tales Martins também. Vida longa ao Foro. Moisés de Melo. Boa tarde, Bruno Willian. E a todos ligados no Foro. José Ângela Martins. Ulisses Filho. Cristiano Dias. Sena do PT. Lucas Henrique. Alguém no Facebook comentando e mandando parabéns também. Gênero Socaio. Robson Jales. Maximira Nascimento. Gente do Facebook falando das oligarquias. Daqui a pouco a gente também vai falar desse tema. Lucas Henrique. Parabéns pelo programa. Vida longa ao Foro. Rúdina Angélica. Professor Tales. Parabéns Bruno e William. Vida longa ao Foro de Moscou. O André Luiz Sabino. Seria bom uma nova entrevista com o Fernandinho. Ou então o prefeito. Para falar sobre o rompimento. Albaniza Bandeira. Boa tarde. Parabéns pelo programa. Paulo Alex também presente. O Guinéus Feliz 2022. Jônatas Iago. Conheci Bruno Barreto no Twitter. Agora é o principal bloco político portuguai que acompanha. Diz o Jônatas Iago. Mesmo centro de Natal. Mais aqui. Jônatas. Eu ganhei muito, muito público em Natal. Desde 2020. Principalmente através do Twitter. Muita gente passou a acompanhar meu trabalho lá de Natal. Por causa do Twitter. Sim, William. Pode seguir. Bruno Luiz mandando os parabéns. Então é isso, Bruno. Eu acho que esses são os principais temas aqui sobre o fórum. Falando que a gente já entrevistou várias pessoas. Vocês acompanharam a gente. Várias entrevistas. Vários assuntos polêmicos. Grupos. Bruno, eu acho engraçado que às vezes quando a gente levanta o tema. Tem pessoas que não costumam ver o fórum de Moscou. E vai todo mundo de massa assistir o fórum. Aconteceu duas vezes. Uma vez foi quando. Acho que foi. A questão da reitora Ludmilla. Toda aquela polêmica em torno da nomeação dela. Depois. Aí foi muita gente da UFESA. Assistindo. Depois também teve aquela questão dos guardas municipais. Depois da mudança. E os guardas municipais também foram participar do fórum. Explicar como é que. As versões dele. Quer dizer. O fórum acaba levantando o debate. Né, Bruno? Acho que o momento marcante também foi a questão do professor Arnóbio. Lá do IEF. Professor Arnóbio, né? Praticamente, só a gente apoiou o professor Arnóbio. Ele ficou... Mesmo tendo toda a razão do mundo. Ele ficou sem qualquer endosso. Todo mundo normalizou o absurdo que foi feito com ele. E a gente ficou praticamente só na luta, né? Aqui, eu e você. Ele disse até que quando vinha a Mossoró que ia tomar uma cerveja com a gente. Estou aguardando até hoje, viu? O professor Arnóbio vai chamar a gente para essa cerveja. Mas ele merece. A luta dele era muito... A causa dele era muito justa. O que fizeram com ele foi um absurdo. William, acho que a gente podia falar dessa mudança aí da controladoria, né? Enquanto o Garibaldi... Vamos falar um pouco sobre isso. Se é que ele vem, né? Se é que ele não vem, não, viu? Esperar. Vamos ver se vamos aguardar aqui enquanto isso. A gente já tem aqui também um plano B, né, Bruno? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos começar, Bruno? Esse material que saiu aqui no Carlos Santos, dizendo o seguinte. Controladoria Geral do Município passará por mudança. O consultor em controle interno, Claudio Neberg Dantas, atual titular da Controladoria Geral do Município, deverá formalizar pedido de afastamento do cargo nos próximos dias. Retomará a rotina nas suas atividades na iniciativa privada e em consultorias públicas. Claudio Neberg tem mais de 25 anos atuando nos segmentos estatal e privado, inclusive como controlador geral e acesso técnico junto a órgãos do Estado, como os tribunais de contas, do RN e da União. Ele fez parte da equipe de transição do prefeito Alisson Bezierra. O seu substituto deverá ser anunciado até o início da próxima semana. Procuramos maiores informações com o secretário municipal de comunicação, Bruno Martins, que confirmou a notícia, mas sem adiantar quem ocupará o cargo. Então, está aqui, Bruno, Claudio Neberg Dantas, que vai partir para... Ele vai voltar para o seu trabalho de origem na iniciativa privada, já contribuiu com o município e agora vai voltar para o seu lugar, prestando consultorias para outros órgãos públicos e privados. Mais uma mudança na gestão. Ao longo do ano, tivemos várias mudanças na gestão de Alisson. Mas aí tem que... Vamos dar um crédito de confiança, né? Já que ele... Para o motivo. Será que já era planejado? Que ele ia ficar só um ano, né? Então... Vamos ver quem será o substituto também. É. E, Bruno, também vou trazer aqui uma outra informação. Aqui já que o Jorge do Rosário... Jorge do Rosário, ele concebeu uma entrevista para a Jovem Pan Natal. Está aqui. Empresário Jorge do Rosário critica Bolsonaro e elogia Fátima em entrevista à Jovem Pan Natal. No blog aqui da Cristiane Alves, dizendo o seguinte. O empresário Jorge do Rosário, presidente do PL Mossoróense e presidente eleito do Sinduscom, e também ex-candidato a deputado estadual, foi entrevistado do programa Jornal da Manhã. O empresário disse que não sabe se pelo menos será no partido, né? No PL. Que a decisão será tomada até o mês de abril. Em relação ao governo federal, o empresário disse que o presidente Bolsonaro foca em assuntos menores, que conduziam mal à pandemia, e que não fez as reformas estruturais que prometeu, o que justifica seu baixo desempenho nas pesquisas. Perguntado sobre suas pretensões políticas, disse que deseja novamente ser candidato a deputado estadual. Ele até falou sobre isso ontem. Sobre a administração estadual, disse que a governadora Fátima Bezerra vem fazendo um bom governo, destacando sua capacidade de diálogo com a classe produtiva, o que inexistiu na gestão do ex-governador Robson Faria, viu, Bruno? Está aí. Ele fez uma crítica a Robson, a Bolsonaro, elogiou a governadora Fátima Bezerra, e confirmou as pretensões de ser candidato a deputado estadual. Quem pensa que todo empresário é bolsonarista, está aí um exemplo de um empresário não bolsonarista, que é Jorge do Rosário. Não me surpreende, acho que também não surpreende a William, porque a gente conversa com o Jorge nos bastidores, a gente fez uma entrevista com o Jorge e até brincou, né, William? Está aí, todo mundo de direita fosse igual a Jorge, o debate era mais civilizado, né? Quando ele saiu como pré-candidato, né, Bruno? Ele saiu como pré-candidato a prefeito, né? A gente até brincou isso com ele no ar, e é verdade, Jorge é um cara muito ponderado, é um cara, é uma pessoa de diálogo, e é um pessoal que faz, ele faz ótimas análises de conjuntura, e ele não é bolsonarista, eu acho que ele nunca foi entusiasmado, nunca vi ele entusiasmado com nada que Bolsonaro faz, você pode olhar assim, e a análise dele está correta, não tenho muito o que acrescentar, não, é bom quando alguém de direita também faz esse tipo de análise, porque mostra que a gente não está dizendo nenhum absurdo, ele sabe, a crítica é corretíssima, é perfeita, e, gente, só que não acompanha o noticiário político que vai negar que Fátima dialoga com todo mundo, e Robson realmente, e, olha, e Rosalba ainda era pior de diálogo que Robson, viu? mas Robson tinha um problema sério, era muito difícil, ele era muito inacessível, Robson era muito inacessível quando era governador, e, em fato, não tem um bom diálogo, ela tem um secretário importante no meio, que é o Jaime Calado, ele faz bem no meio de campo de Fátima com a classe produtiva, e, em fato, não tem um bom, ela atende muito bem esse pessoal, ela trata com muito respeito, com muita atenção, como deve ser, tem que dialogar com todo mundo, você tem que dialogar com o trabalhador e com o empresário, o governo é isso. Agora, Bruno, como é que vai ficar a questão do PL aqui, com o Jorge Rosário, se ele não vai permanecer no partido, porque o PL é o partido que abrigou o Bolsonaro, fazendo essas críticas ao Bolsonaro... Eu acho que ele está saindo. Na matéria de Cristiano, eu acho que você fez alguma menção, no sentido de que ele vai decidir até abril, se fica no PL, né? É, exatamente, é. Mas, assim, o PL, que teria alguém disposto a assumir, esse lugar, esse lugar do Jorge? Pois é, eu acho que o Tião, né? O Tião está no PL, e o Tião é bolsonarista, diferente de Jorge. É, porque quando o Jorge faz esses comentários, ele não faz um comentário de quem é integrante do partido, né? Então... Olha, e outra coisa, Jorge está fazendo, tomando um posicionamento oposto de Beto Rosado, por exemplo. Ele não vai disputar o mesmo nicho. Ele não vai disputar o voto com Beto Rosado, porque ele é candidato a estadual. Mas Jorge está querendo pegar aquela direita daqui de Mossoró, que não gosta de Bolsonaro. Porque Bolsonaro tem mais de 60% de rejeição. Você acha que... que 60% é todo mundo de esquerda? Não é. Então ele está fazendo a análise correta ali, para pegar aquela direita, que não gosta de Bolsonaro. E ainda trata a governadora bem, porque ele sabe que na cidade dele, na base eleitoral dele, que é a Mossoró, a governadora é bem avaliada. Então, ele está fazendo um discurso pragmático, injusto. Eu acho que foi correta a análise dele. Bruno, antes de partir para o próximo tema, ontem a deputada estadual, Isola Dandos, concedeu uma entrevista para o Saulo Valle, no podcast Pode Falar. Você assistiu? E não assisti ainda, né? Não, não assisti. Vou ouvir alguns trechos. Inclusive... Vou tirar um tempinho hoje a tarde para assistir e pegar alguns trechos aí, repercutir. Eu acho que ela... Ela dá uma declaração importante aí sobre a aliança PT-MDB. Eu li rapidamente a matéria de Saulo sobre isso aí, repercutindo. Também vou repercutir a entrevista. Eu acho, William, que a gente... Eu acho que um diferencial do Foro de Moscou é que a gente valoriza o trabalho dos colegas. Isso, isso. A gente repercutiu. Todo mundo aqui. Todo mundo aparece. Puxa os slides de todos, né, Bruno? A capinha de todos. É. A matéria de todos. Sem picuinha, né? Sem picuinha. Produziu, fez um material interessante. A gente traz. O material que o Cristiano trouxe aí de Jorge de Rora, Rosário, é interessante. Sim. Um bom material. Pronto, a gente repercute. E o material de Saulo, interessante. Quem produz material interessante, a gente repercute todo mundo. Eu acho que esse também é um diferencial do nosso programa. A gente entende que o Saulo nasceu para todos. Exatamente. O que é o viálogo que está dizendo. Parabéns ao excelente programa. Acompanho desde a estreia. Desde lá, só almoço assistindo o Foro de Moscou. Parabéns aos meus amigos Bruno Barreto e William, que venham mais e mais anos do programa. E o Antônio Neto, de Queiroz, dizendo, comecei a assistir quando começou a eleição a prefeito. Muita gente começou nesse período, né? Querendo informações na campanha. Aquela primeira campanha já que começava a se polarizar. Então, muita gente buscava informação e o programa começou a crescer. Inclusive, foi nesse período, né, Bruno? Que a gente conseguiu o maior número de inscritos aí. A gente conseguiu crescer muito rapidamente. Acho que a gente deu 4.200 inscritos arredondando. A gente chegou, a gente dobrou durante a campanha. E eu acho que a gente vai dobrar nessa também. Dobrou o número. Já estamos com 4.200. Já estou vendo aqui. A gente vai dobrar. Bruno, ontem eu estava ouvindo a Rádio Difusora, uma entrevista do Joãozinho GPS, com a Erbenia, ex-diretora do Tanciso Maia. Ele mandou um vídeo para mim, viu? Agora eu acabei não vendo. Eu tive que resolver uns problemas da UERN hoje de manhã. Eu perdi a manhã todinha nisso. Passei a manhã todinha com isso, aliás. Ela explicando as razões da saída. Ela disse que estaria em licença, prêmio, vai se aposentar e precisa cumprir essa licença que ela ainda tem. E que foi uma decisão dela mesmo, partiu dela, porque ela quer se aposentar. Ela acho que já cumpriu a missão dela esse período, mas que vai continuar contribuindo na gestão da governadora, também na administração, agora na nova administração do hospital. A Branca também concedeu essa entrevista. Foi uma entrevista para esclarecer, viu, Bruno? Porque o pessoal ficava... Ah, não sei o quê, o que está acontecendo. A governadora está usando aquele papel político para poder abrigar seus novos integrantes. Mas nada disso. Foi uma decisão mesmo da própria Erbenia. Ela explicou isso na entrevista ao Joãozinho GPS ontem, na Rádio Difusora. E a Branca também, que estava lá participando, confirmou. Isso já não é de agora, viu, Bruno? Já vinha assim discutido há já um tempo. Não é de agora. Agora, coincidiu, né? Coincidiu com todo esse episódio envolvendo o Fernandinho, né? E terminou que ela assumiu, né? A Branca assumiu a direção do hospital Tassi Ismael. Estou trazendo esse tema porque ontem a gente falou sobre isso, Bruno, mas a gente não tinha ainda a explicação da Erbenia muito claramente. Aí eu vi no rádio hoje, ontem à noite, ela explicando esse detalhe. E aí eu estou trazendo aqui essa informação complementar aí, Bruno. Pois é. Eu acho que você, não sei se você lembra, ontem eu tinha falado que conversei com a Erbenia. E ela disse exatamente essas palavras que a gente reproduziu aqui no programa. Enfim, ela estava cansada, bicho. Nem aguenta passar três anos dirigindo Tassi Ismael, não. Essa aposentar, né, Bruno? É. Já estava numa fase e ela foi muito boa. A gente já tinha informado aqui, William, há algum tempo que ela já estava querendo sair. Ela já vinha pedindo para sair. Ela já... Rapaz, eu acho que o Garibaldi vai furar, viu, William? Será? Um presente de aniversário aí. Um bom de Garibaldi. Mas aí, Bruno, é o seguinte. Pode dizer para ele entrar aí a qualquer momento, não tem problema. Ele pode entrar a qualquer momento aí, né? Porque, às vezes, o entrevistado acha que tem que entrar naquele horário especificamente. Mas, enquanto ele decidir aí, na hora que ele conseguir entrar, dá certo. O Alex Seven está dizendo, vocês estão de parabéns. Continuo colaborador, porque o Fúlio de Moscou dá voz a todos, independente do cunho político. Obrigado, Alex Seven, nosso membro. Façam como o Alex, se torne membro do canal, pessoal. Antônio Neto, dizendo parabéns pelo programa. O Lucas Henrique, toda vez que vocês falam de gente assistindo o programa simultâneos, estão assistindo a entrevista do professor Ronaldo. Fã é isso. Impressionante. Pois é, né? Realmente, não tinha parado para perceber que... Mas muita gente fica resgatando essa entrevista do professor Ronaldo. Que foi uma entrevista muito legal mesmo, realmente. Mas aqui... Ontem também eu encontrei, Bruno, lá no estádio, o cinegrafista da UERN. Agora fugiu o nome. Grande Zenóbio! Zenóbio, pô. Zenóbio Oliveira. É, Zenóbio Oliveira. Elogiando muito o programa, né? Ele elogiando muito o programa, dizendo que sempre que pode acompanha. Ele estava lá fazendo as transmissões para a UERN TV. Lembrei agora. Vamos lá, Bruno. Partir para outro tema. Enquanto vamos esperar ver se vocês ligaram. Vamos falar de Jean Paul Prats. Jean Paul Prats, ele... Ele... Concedeu uma entrevista à Rádio Difusora, ao programa do Wellington Moraes. E a gente fez uma matéria, viu, Bruno? Você também repercutiu aí, colocou a matéria no seu blog. Onde Jean Paul Prats, ele... Chama para a briga, né? Não é que é, Bruno? Repertiu o seu blog. É, exatamente. Ele chama para a briga. Ele diz que, ó, quer a vaga no Senado? Venha para o ringue, né? Está chamando o... Cazé Eduardo para o desafio, né? Então, está aqui, ó. Ele... Tem um vídeo, né? Quem quiser assistir lá a entrevista. Aí diz o seguinte, ó. Esse trecho é muito interessante. Ele diz assim. Ele pediu o voto para Bolsonaro e foi o adversário direto de Fátima. Ele e outros que acompanhavam chamaram o Fátima de tudo que foi nome. Isso é incoerência? Total. E isso é muito recente. E quem tem que explicar sobre isso? Eu, Fátima? Não. É Carlos Eduardo. Ele que tem que se apresentar para querer ocupar uma vaga e dizer que é melhor que o Jean. Enquanto não fizer isso, estou aqui. Estou o senador com o cinturão dentro do ringue. Para tirá-lo, tem que vir para dentro. Viu, Bruno? Então, está aí. Briga boa. Está aqui o senador Galibaldi. Está ajeitando a câmera. Daqui a pouco a gente chama o senador Galibaldi para conversar com a gente. Viu, Bruno? Então... Vai ser um debate duríssimo dentro do PT, porque o pessoal que está nas articulações está trabalhando uma aliança, mas, por outro lado, a resistência interna no PT. O deslocamento do nome de Jean é muito grande. A resistência interna que existe dentro do PT é enorme. Então, já se manifestou Isoda, já se manifestou Mineiro. O próprio vice-governador já deixou também bem claro que prefere que Jean continue. Então, há uma resistência não só interna do PT, mas dentro do próprio campo da esquerda. Então, assim, há um movimento. Senador, vamos chamar o senador. Vamos chamar o senador. Um abraãozinho de Aloysio, que a gente já... Quando dá o joinha, tudo ok? Então, vamos lá. Vamos trazer aqui. Vamos trazer o senador Galibaldi Filho aqui para conversar com a gente. A gente, antes de mais nada, senador Galibaldi, queria agradecer a gentileza em participar do Foro de Moscou. Eu sou o jornalista William Robson. Bruno Barreto também está aqui. A gente... É um programa novo na internet, tem dois anos. Hoje é o dia do aniversário do Foro de Moscou. Dois anos de transmissões aqui em Mossoró. E a gente agradece a gentileza em participar dessa festa, desse momento. Boa tarde, senador. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês pelo aniversário dos dois anos de programa. E me colocar à disposição. Afinal, dizer a vocês que eu estou aqui esperando há bastante tempo. E chegou no momento de alegria aqui para a gente, tanto aqui dos dois anos, celebrando esse momento, mas também num momento importante no âmbito político em que o senhor anunciou a sua pré-candidatura a deputado federal. Então, eu gostaria de começar perguntando sobre isso. O que te motivou a decidir pela pré-candidatura a deputado federal? Olha, nós estamos diante de uma legislação que obriga os partidos a terem uma nominata grande. E isso não pode ser entre eles. Cada partido terá que ter a sua nominata. Então, em entendimento com os colegas, companheiros e amigos do MDB, principalmente o deputado Walter Alves, que é meu filho, eles chegaram à conclusão que a minha candidatura é que seria capaz de impulsionar essa nominata, atrairia outros companheiros. E eu me coloquei à disposição. Bruno. Senador, ex-senador Garibaldi Alves, agora pré-candidato a deputado federal, o senhor liderava as pesquisas, quando o seu nome era incluído, o senhor liderava as intenções de voto. O senhor já explicou aí também o que é que levou o senhor a se deslocar para a federal. Essa sua decisão é também reflexo dos entendimentos que estão acontecendo com o PT e para onde Walter vai ser deslocado? Olha, essa minha decisão, ela diz respeito a esses problemas nossos que eu já coloquei aqui e, com relação ao PT, é que desde que o presidente Lula veio aqui e nos chamou para um entendimento durante um jantar e fez ver da visão dele de que era da maior importância para o PT que nós marchássemos coligados. a partir daí criou-se essa expectativa que foi criada pelo próprio ex-presidente. Então, é essa a realidade diante da qual nós estamos nos deparando. E o senador, eu queria aproveitar... Ele vai ser deslocado para uma outra candidatura, ser vice de fato, mas como é que está essa discussão? Walter? Sim. Walter está na expectativa de, se o entendimento prosperar, se tornar vitorioso, que nós não sabemos, e depende de uma decisão nossa, mas de uma decisão do PT, se prosperar, Walter faria parte da chapa majoritária. Mas isso não é uma decisão isolada nossa. Não prevalecendo isso, Walter poderá ser candidato a deputado estadual ou examinar outra alternativa, já que as coisas avançaram nesse sentido. Eu queria aproveitar, senador, sobre esse tema que o senhor falou aí, do encontro com o presidente Lula. O que o senhor detalhasse mais como foi esse encontro? O que o senhor falou que ele chamou para tentar buscar uma coligação junto com o PT. Como é que o senhor vê essa ideia do presidente Lula? A gente está percebendo que o MDB está se mostrando aberto a isso. Mas como é que o senhor vê? E como foi exatamente esse encontro aí, essa tentativa de costura do ex-presidente Lula que ele teve com o senhor? O ex-presidente, isso já faz mais de um mês, mais de um mês, mais de um mês, ele veio e aí, como eu já disse, nos chamou para essa conversa. E durante essa conversa, ele fez ver que gostaria muito que eu pudesse compor a chapa com o PT, me tornando candidato ao Senado ao lado da candidatura da governadora. Eu fiz ver a ele que a minha candidatura ao Senado certamente não iria prosperar, claro, pela minha vontade de não disputar mais o Senado, porque se trata de uma eleição majoritária e que eu teria que ter uma disposição maior do que aquela que eu vou ostentar quando dá disputa para deputado federal. E já que eu nunca fui, na política, deputado federal, terei, então, essa oportunidade. Bruno. Senador Garibaldi Filho, o senhor esteve reunido com o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Existe a possibilidade, então, a dobradinha, Garibaldi e Adjuto Dias? Foi discutida essa possibilidade? Olha, essa possibilidade pode existir, mas não foi discutida, não. Realmente, o nosso encontro com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, tratou de outros assuntos. Por incrível que possa parecer, porque em véspera, não é véspera propriamente, mas tão pouco tempo diante da eleição, vocês têm todo o direito de pensar que esses temas podem ter constado da nossa conversa com o atual prefeito de Natal, Álvaro Dias. Senador, eu gostaria que o senhor falasse também sobre a questão do rompimento com o Henrique Alves. A questão principal foi realmente o Walter Alves, ou também as pretensões políticas, ou de apoio também pesaram nisso? Olha, com relação a isso, o que eu tenho de dizer já foi dito. E já foi dito até não por mim, mas foi dito por ele. que, em uma hora decisiva, para mim e para o Walter, ele deixou de contribuir para a nossa eleição. Quando eu digo nossa, haverão dizer, não, mas ele deve ter votado em você para senador, não votou para deputado em Walter, mas acontece que essas candidaturas elas estavam coligadas. Então, realmente, eu me senti assim frustrado, decepcionado diante daquela atitude tomada naquela eleição, mas agora o assunto está encerrado, cada um vai cuidar das suas pretensões. E falando nas pretensões, Garibaldi, Henrique não demonstra nenhuma disposição em deixar o MDB. Ele terá legenda para ser candidato no MDB? Olha, isso aí eu não sei, porque isso está entregue à direção do MDB. Ela, no Rio Grande do Norte, tem Walter como presidente e, no plano nacional, tem o deputado Baleia Rossi como seu presidente. Senador, eu gostaria de saber que o senhor fizesse uma avaliação dessa conjuntura nacional aí, quais são essas pesquisas que colocam o Lula em primeiro lugar. Inclusive, isso é uma pesquisa ontem, da CASH, em que ele venceria no primeiro turno. Como é que o senhor avalia? Há uma situação realmente aí que se pode adiantar que Lula realmente tende a ser eleito, que o Bolsonaro não tem mais chance, como alguns analíticos, como alguns analistas colocam? Olha, eu não diria que o presidente Bolsonaro não tem mais chance. Eu diria que ele está enfrentando um momento muito difícil com relação à situação do país. isso tem acarretado um desgaste muito grande para o seu nome, quando colocado diante do ex-presidente Lula, porque há essa polarização. Infelizmente, há, não dando chance a outras candidaturas. Nem no caso uma terceira via. Também o senhor não acredita numa terceira via também. Olha, eu gostaria de acreditar e gostaria até de ter a oportunidade, por exemplo, de votar no nome do MDB, como é o caso da minha ex-companheira do Senado, Simone Tebet, que recentemente esteve no Rio Grande do Norte e que colocou-se à disposição do partido para disputar a presidência da República. Mas o senhor vê a possibilidade do MDB diante dessa terceira via que está se tornando mais difícil do MDB apoiar o Lula e não sair com candidatura? Olha, a essa altura há uma inclinação de grande parte do MDB de apoiar a candidatura do ex-presidente. Isso tem se verificado nas sondagens que são feitas junto aos MDBistas. Senador, senador Garibaldi Alva, eu sempre digo que eu gosto das pessoas que eu gosto mais de entrevistar por causa da franqueza. O senhor sempre é muito franco nas declarações. E eu queria perguntar hoje, passando seis anos do impeachment, o senhor acha que valeu a pena todo aquele movimento? O senhor se arrepende, tem votado a favor? Como é que o senhor hoje analisa com o distanciamento dos fatos todo aquele processo? Olha, aquele processo decorreu de fatos que ocorreram naquele tempo e que, se você me permite, eu gostaria de não revolver aquilo tudo. Outra coisa, senador, com relação ao governo Bolsonaro, como é que o senhor tem avaliado essa gestão do governo Bolsonaro? Já que o Bolsonaro, vamos dizer assim, é o produto de tudo isso que aconteceu. Como você tem avaliado a gestão do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é um quando se fala em ação administrativa porque há realmente isoladamente pontos positivos na administração dele. com relação com relação à infraestrutura e com relação a outros ministérios. Agora, o governo dele não prevalece assim uma empatia com o eleitorado porque ele mesmo cria dificuldades para ele mesmo. Essa é que é a grande verdade. Bruno? Com relação à governadora Fátima Bezerra, nesses quatro anos, nessa atual quadra histórica que a gente está vivendo, como é que o senhor avalia a gestão dela? Como é que o senhor analisa a gestão da governadora Fátima Bezerra? Olha, Fátima Bezerra, ela viu-se diante dessa nossa realidade da Covid-19. Então, ela voltou-se totalmente para o enfrentamento dessa doença. Eu acredito que, se não fosse isso, ela poderia ter realizado mais, mas a realidade da Covid-19 não permitiu. Essa é que é a verdade. E, no aspecto da Covid-19, ela teve uma atuação muito pronta, muito positiva. Senador, ainda aproveitando essa questão da aliança com a governadora Fátima, da provável aliança, eu queria que o senhor falasse um pouco qual seria a aliança ideal que o MDB sugere, junto com a governadora Fátima, nessa tal coligação proposta pelo presidente Lula. O senhor falou que o Walter Alisson poderia compor a chapa majoritária. Essa seria, por exemplo, ele seria como vice? Seria essa a ideia? Qual seria a composição ideal que o MDB imagina? Olha, isso tem sido cogitado, mas nós não podemos de bandeira nenhuma bater o martelo, porque o martelo não está na nossa mão e nem na mão da própria governadora, que deve ouvir também os seus correligionários. Bruno, mais alguma pergunta? Não, só aproveitar aqui a presença de Garibaldi e também perguntar sobre o encontro que ele teve com o Jean Paul Prats na semana passada, repercutiu bastante a foto. Você acha que cabe um Alves vice, no caso de Walter, e um Alves senador, no caso de Carlos Eduardo, a chapa da situação? O senhor acha que isso é possível? Bem, eu acho que possível, não cabe a mim sacramentar isso. Eu, da minha parte, acho viável pelo que ele representa, tanto Carlos Eduardo como Walter. então é isso, né Bruno? Acho que se tiver mais uma questão, Bruno? Não, só saber se na sua conversa com o Álvaro Dias o senhor tentou trair ele para um entendimento também com a governadora visando em 2022, já que ele lhe garantiu que não é candidato ao governo. Não, não houve, realmente isso eu acredito, me perdoe o repórter do jornal, não houve esse fato, ele pode ter entendido numa declaração minha, mas eu não tive essa intenção. Ok, senador, a gente queria agradecer a participação aqui no Folio de Moscou, essa entrevista, foi muito boa as respostas, tudo que a gente combinou, Bruno, perguntar, a gente conseguiu perguntar. Só uma pergunta muito interessante do André Luiz aqui, que diz o seguinte, o deputado Nelte Queiroz do MDB da bancada de oposição à governadora na Assembleia, se caso o MDB entrar para a base, oficializar a entrada na base, como é que fica a situação dele no partido? Ah, isso aí deve ser feito a ele, Abel. Eu não falaria para o Nelte Queiroz, aliás, ninguém, eu acho, falaria para o Nelte Queiroz, não é fácil. Senador, eu queria agradecer a entrevista no Folio de Moscou e dizer que o espaço está sempre aberto, sempre que precisar, a gente dispõe aqui desse pequeno espaço aqui, a gente agradece a gentileza em participar do programa. Eu agradeço a vocês, tanto a Bruno como a você, o Wilber, e espero que vocês continuem nessa trilha vitoriosa aí deste blog pelos anos afora. Um grande abraço, amigo. senador, que também é jornalista, nada melhor do que o jornalista também participando aqui dos dois anos do foro. Obrigado, senador. Um grande abraço. Um abraço, senador. É isso aí, Bruno. Então, prevista com o senador Garibaldi aqui, explicando as pretensões da pré-candidatura a deputado federal. Só esclarecendo para a nossa audiência qualificada que a gente chama o Garibaldi de senador porque o título, tanto de senador, de presidente, de ministro, ele é vitalício. Ele não deixa de ser senador porque ele não está mais no cargo. O pessoal usa o ex-senador, ex-presidente só para tentar situar o indivíduo naquele momento. Mas a gente chama de senador por uma questão de respeito pelo cargo, pelo título que ele tem. Aquela coisa, a avenida principal aqui do Alves do São Manuel não é ex-presidente Dutra, então a gente tem que... É presidente Dutra porque é um título que... Inclusive, Dutra não foi filazão não como presidente político, nem como militar, mas Dutra não foi ditador, viu? Porque as pessoas às vezes reclamam da homenagem a ele. Dutra, ele foi um presidente eleito democraticamente, inclusive foi a primeira eleição no Brasil em que mulher e homem votou para presidente, foi a eleição mais democrática, foi a primeira eleição verdadeiramente democrática no ponto de vista da inclusão social que a gente teve no Brasil. Ela só não foi tão democrática como as de hoje por dois motivos, não tinha urna eletrônica e analfabeto não votava. Mas ela foi a mais democrática até então que nós tivemos, foi a eleição de Dutra. ele foi eleito democraticamente e as eleições além daquele período da República de 46, República Populista, enfim, como você quiser chamar, as eleições foram as primeiras eleições verdadeiramente democráticas. Aqui Dutra ganhou, aqui Vargas ganhou, aqui JK ganhou e aqui Jânio ganhou. Depois bagunçaram, viu? Ditadura e a gente só voltou a ter eleição democrática, aí já uma democrática mesmo, incluindo toda a sociedade, a partir de 89, que é a partir da República de 85. Vamos analisar? É sim, é jornalista. Bruno Luiz está perguntando a Cigar e Bode, é jornalista, ele é jornalista, trabalhou durante muitos anos na Tribuna do Norte, né? Como repórter. Como repórter e depois como articulista, mas principalmente como repórter, então ele é da, é operário mesmo, aquele operário que vai e pega, vai para a rua, né Bruno? Repórter de rua. O crime, quando ele se apresenta nas fichas dele, ele bota lá, bacharel em direito e jornalista. Jornalista, exatamente. E ele continua sendo articulista, viu William? Só para contar. Sim, continua escrevendo, exatamente. Ele escreve artigos semanais na Tribuna, assim, alguns artigos até bons, ele escreve bem, diga-se de passagem. Falando aqui um pouquinho desse movimento, o fato novo dessa entrevista aí, William, é para onde Walter vai, que Garibaldi deixou bem claro aí, para onde Walter vai. Walter vai para estadual se não for o vice de Fatma. Está bem claro aí. E Bruno, você não sentiu, você não sentiu, Bruno, você não sentiu aí, você não sentiu nesse detalhe aí, uma coisa que, meio que, já definido, né? Ó, vou sair como federal, mas por quê? Você não sentiu já como definido? Porque é o seguinte, será que ele ia rifar, assim, a possibilidade do Filho ser candidato à reeleição se ele não tivesse uma garantia? Você não pensou assim também? Sim. Outro detalhe importante da entrevista é que ele não fez uma autocrítica sobre a questão do impeachment, que eu acho que isso é um fato que vai causar algum... vai comprometer as discussões internas, porque... É, principalmente... Principalmente porque o Temer assumiu, né, Bruno? Principalmente porque o Temer assumiu, né? É do partido dele, mas assim, ele não fez outro partido, eu acho que isso dificulta um pouco a aceitação da aliança, que já é muito rejeitada dentro do PT. E outro ponto é, situação de Henrique, Henrique não tem legenda garantida no MDB. Esse é um assunto que vai ser resolvido pela direção estadual e nacional, também, lavou as mãos. Você vê que, realmente, o afastamento dele de Henrique foi muito duro. Acho que esses três pontos aí da entrevista, no meu entendimento, a análise que eu faço, esse deslocamento de Garibaldi é porque as peças do tabuleiro político se movimentaram. As peças do tabuleiro político se movimentaram. Eu tenho quase certeza que essa entrevista vai repercutir muito, principalmente lá em Natal. Aqui, porque tem uma galerinha aqui em Mossoró que não repercuta porque eu estou no programa. Aí não repercute, mas eu repercuto os programas de todo mundo. Mas em termos de valor notícia, Bruno, isso aí tem que ser levado em consideração. Eu repercuto da Difusora, do Pode Falar, dos colegas tudinhos, do ATCM, geralmente a galera aqui. Mas a gente repercuta mais em Natal que aqui, você já reparou? É, é verdade. A gente repercuta mais em Natal do que aqui. Mas voltando, eu acho que isso aí, as peças se mexeram no tabuleiro. e essa candidatura de Garibaldi Federal é porque Walter já está deslocado para ser candidato a candidato a vice. Sim. É o que parece, viu, Bruno? É o que parece. E o plano B é ele ser candidato a deputado estadual. Já tem plano A e B. Está muito claro aí o que vai acontecer. É uma aliança possível que está sendo discutida, agora internamente o PT vai chiar. Isolda Onto não pode falar, já disse isso, né? É, e tem um detalhe, viu, Bruno? Não pode falar, Isolda disse que ia engolir para cuspir depois. Mas o negócio que pode deixar claro é que se Walter Alves for o vice de Fátima, Carlos Eduardo não será o senador de Fátima. Terá muito Alves aí na chapa, né? Então, acho que Jair continuaria, né? Pode ser, bem possível. Ele disse que não vê nenhum entrave. Ele não vê nenhum entrave com o excesso de Alves na chapa. Ele não enxerga esse entrave. Mas, vamos ver aí os próximos passos dessa questão. O Edmilson Bizerro está dizendo o seguinte, concordo com o William na minha visão, a chapa Fátima governadora e Walter Alves já está sacramentada. Garibota se colocando como candidato a deputado federal só confirma isso. O Paulo Alex falando, não vejo necessidade de Fátima se aliar com a velha oligarquia. Ela e o povo será o suficiente, mas se a ordem vir de Lula, fazer o quê? O Lucas Henrique gosta muito do Lula, mas acho que merece a crítica. Para que meter Alves de novo, de cima para baixo, sem levar em consideração as bases? Complicado. O Wagner Torquato, parabéns ao Folha de Moscou que veio muitos anos de programa. O Jorge Harrison, parabéns meus amigos pelos dois anos de Folha de Moscou, vida longa e bom jornalismo. E o Paulo Vitor, na opinião de vocês, se Walter não for vice de Fátima, será que ele poderia ser suplente de Jean Paul? Como sabemos, na eventual vitória de Lula, Jean pode ser ministro e suplente, assume Senado. Aí, também é uma possibilidade, né? Possibilidade. mas tudo que parece na entrevista de Garibaldi, a possibilidade de ser suplente, ele nem colocou na entrevista, nem cogitou. Ele colocou a possibilidade de voto de ser o vice, né? Ser o vice de Fátima. Ele disse assim, vice, deputado estadual ou outra coisa que a gente vai analisar. Mais ou menos assim. Deixou meio aberto também, né, Bruno? É, ele mantereceu a possibilidade. E aí, Bruno, trazendo outra informação aqui, só para a gente encerrar o programa, que o Ministério Público recomenda a adoção de passaporte de vacina em Mossoró. O Ministério Público publicou nesta quinta uma recomendação para a Prefeitura de Mossoró, no interior portuguai, solicitando que o passaporte de vacinação seja adotado no município para eventos com aglomerações. Na recomendação, o Ministério Público considera que o surgimento da nova variante, Ômicron, pode gerar problemas mais sérios na rede assistencial no município e que não é possível excluir a possibilidade da pandemia recrudescer nos próximos meses e durante o ano 2022, ocasionando aumento de casos e óbitos semelhantes, semelhantemente ao que acontece em outros países. Então, adoção de passaporte de vacina é justo nesse momento, realmente é necessário. Agora, muitos eventos, pelo menos o que eu participei ontem aqui do jogo, aqui no jogo portuguai e a sul, ninguém cobrou passaporte nenhum. Está na hora. E aí, Bruno, vamos encerrando? Vamos sim, vamos encerrando. agradecer a todo mundo, agradecer mais uma vez ao encenador, a gente só conseguiu falar com ele poucos minutos antes do programa. Deu certo. agradecer demais a vocês pelo apoio, por estar todo dia aqui, conversando, assistindo a gente, dando todo esse apoio. Vocês são muito importantes para nós. A gente tem muito orgulho de ter pessoas como vocês na audiência. E... fantástico, cara. Vamos seguir, William. Sobreviver aí esse ano de 2022, esse ano muito intenso. E vamos trabalhar junto, fazer aí jornalismo de qualidade, análise política com honestidade intelectual. Não somos donos da verdade, mas a gente tenta fazer tudo da maneira mais correta possível. Todo mundo elogiando aí a entrevista com o Garibaldi. A entrevista com o Garibaldi é sempre muito bom. Então, conseguimos aí uma entrevista bem bacana para os nossos dois anos de programa. Vamos repercutir a entrevista nos blogs e vamos arrochar para cima, William, que a tarde vai ser puxada para a gente. É verdade. Então, espere mais informações no blog, nos blogs, no blog do Barreto.com.br, willianhorse.com.br. Amanhã tem mais Folha de Moscou. Valeu, Bruno. Parabéns. Valeu, William. Parabéns para todos nós.